E aí pessoal, eu sou o Tom Toledo e eu vim aqui dar 5 dicas pra vocês que não querem mais passar por isso aqui no Fortnite. Se você gostou, não esquece de compartilhar, deixar o joinha e até passar pra um amigo que também tá passando pela mesma coisa. Essa é a primeira dica pra iniciante que eu vou dar. E é uma dica que até a terceira ou quarta season ninguém sabia. Quando você começa no game, o óbvio pra você atravessar uma parede que tá na sua frente, aí você vem e faz uma porta. É muito simples, fez a porta, pronto. E no começo do game a gente achava também que se você fizesse... O tempo que você perderia selecionando dois quadrados era menor e valeria mais a pena você atravessar a porta do que você vir e selecionar 3. Mas não, é muito mais rápido se você vir aqui e selecionar 3. Ou se for mais fácil pra você daqui, é só você pegar, vem, escorrega e abre 3 e você passa. Ou você pode vir aqui e fazer isso aqui, esse movimento aqui. Você pode fazer de diversas maneiras, o que for mais fácil pra você. A segunda dica que eu queria dar é pra vocês reforçarem sempre a escada. Eu vou demonstrar em game como funciona. Tá, bora lá. Então a gente tá aqui, o Andy vai fazer uma rampa reforçada. O Andy primeiro vai fazer uma rampa normal e depois uma rampa reforçada, mais ou menos, pra mostrar pra vocês como é mais difícil de destruir uma rampa que tá reforçada do que uma rampa comum. Ó, ele tá subindo. Destruiu. É bem mais difícil que você destruir. Você tem que destruir primeiro a escada e depois a parede. Agora você pode fazer uma rampa reforçada com uma parede e um chão. Tá vendo? Tem 3 layers pra destruir aqui, ó. Você vem destruir o primeiro. Aí tem o segundo e tem o terceiro aqui ainda. Agora o Andy vai tentar destruir minha rampa quando eu pedir pra ele. Primeiro eu vou fazer a rampa normal, sobe. Pode destruir o Andy. A chance de você cair é muito grande. Se você for fazendo uma rampa reforçada, você vem, primeira escada, parede, escada, parede, escada, parede. Pode fazer com calma. Mas se você for demorando pra aprender, ou se você ficar se confundindo e fazer isso aqui, ó. Você vai subindo e põe uma escada na parede na sua frente. Você pode simplesmente quebrar ela aqui e ir com calma. Vai com calma aqui com o tempo que você vai aprendendo. A terceira dica que eu queria dar pra vocês que são iniciantes é reforçar seu turtle sempre com o telhado. O cara se fechou aqui. Você vem e faz a escada aqui. Primeiro você faz isso aqui, ó. Você coloca o seu telhado. Edita o seu telhado, tá aberto. O cara não vai conseguir colocar outro, porque o seu tá aqui editado. Então tudo que você tem que fazer é quebrar aqui. Como ele é novato, ele geralmente não vai estar segurando o turbo build. Só você entrar aqui. Agora se você tá dentro da box, ele tenta destruir o seu telhado, ele vai ficar usando o turbo build no telhado e você não vai conseguir colocar outro no lugar. Também é muito mais difícil. E até o tempo, se você não estiver segurando o turbo build, vamos supor que você queira tomar um escudinho. O cara tá forçando pra entrar na sua box, você quer tomar um escudinho. O tempo pra ele destruir o telhado e o chão é muito maior do que o tempo pra ele destruir só o chão. Então lembre-se de reforçar sempre a sua box. A quarta é saber utilizar suas traps, saber guardar elas e usar na hora certa. Eu vou demonstrar aqui em game também. Vamos supor, tu acabou de dropar aqui em parque agradável, tu encontra uma casa, abre o baú e vem essas três coisas aqui. O óbvio, se você for um novato no game, é você colocar a trap no teto, ou a trap na parede, ou a trap no chão, e esperar que alguém entre na casa e pegar aqui. Isso aqui é muito mais simples você salvar a sua trap pra usar depois. Vamos supor, em diversas situações. Abre aqui, ele coloca uma escada, ele se prendeu na escada, o que você pode fazer? Você pode vir aqui se a parede forçou, colocar a trap desse lado, ou no chão. Entende? Tem muita essa maneira de usar a trap assim. Ah, eu posso dar mais uma dica que é interessante também? Ah, pode. Pode ser? Uma dica é um bônus. Outra dica que envolve um telhado e a trap também, como eu estava ensinando antes, vocês podem roubar os dois. É a seguinte, vamos supor que você está construindo aqui, e o cara consegue subir pra cima de você, vamos supor. Tu veio até aqui, o que você vai fazer? Você pega o seu telhado, coloca em cima do cara aqui, bem onde você está, pega a sua parede, mira pros dois lados, pega a trap e coloca aqui. E a quinta é uma dica um pouco mais avançada, mas ela é muito útil, como uma das mais úteis até agora, que é você observar através do telhado, quando você está no seu torto. Você vem, se fecha dentro da box, vamos supor que você está no late game, está todo mundo fechado dentro da sua box, e ninguém quer avançar. Faz uma escadinha aqui, edita isso aqui, clica pra editar, e só põe a cabeça pra fora, não seleciona nada. Põe a cabeça pra fora, e vira o mouse. Você consegue ver através do seu telhado. E como você está protegido, ninguém está sabendo que você está olhando, e ninguém pode te atirar através de tu. Então é isso, guys, essas foram as cinco ou seis dicas que a gente separou aqui pra vocês, que são iniciantes. O Discord da FMS Pro e da FMS vai estar aqui na descrição. É um bom lugar pra você fazer amigos, e aprender com gente que sabe um pouco mais do game do que vocês. Então vocês vão evoluir muito, se vocês começarem a dar uma jogadinha lá. Muito obrigado, eu sou o Tom. Se vocês gostaram de mim, não esquece de deixar o like no vídeo. Minhas redes sociais vão estar aqui na descrição também. É isso, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.